O que vem agora, eu mesmo olhava, foi um sereno da madrugada O que vem agora, eu mesmo olhava, foi um sereno da madrugada O que vem agora, eu mesmo olhava, foi um sereno da madrugada Chorichão, esta viola, só é a mesma que me consola Chorichão, esta viola, só é a mesma que me consola Adeus, adeus, coração de novo Adeus, adeus, coração de novo Adeus, adeus, coração de novo Adeus, adeus, rosto todo Adeus, adeus, coração de novo Chorichão, esta viola, só é a mesma que me consola O que vem agora, eu mesmo olhava, foi um sereno da madrugada E me vestida, enrolada, o cheiro é de águia e o branco sem parar Eu tenho um cérebro e a cabeça da tira Se for verdade, eu estarei tudo de amor A minha cor, eu vou me ouvir com o meu E me cantou, eu me ensino e me cantou Busca o preso O que vem do diazo O que vem do meu tempo em pedaço Também aprendeu a dar Mar calor O que vem do meu tempo em pedaço Eu vou com o amigo Eu te espero com o amigo Você tem de voltar Eu te espero com o amigo Eu te espero com o amigo Obrigado